Oi meus amores, as minhas amigas coitadas passaram a tarde inteira pintando aqui a minha casa dando super força e ainda estão pintando, acabei de chegar do serviço, fiz um coque ó uma coisa bem poque gospel pra ajudar elas mas sabe o que é interessante? Elas estão pintando com a pistola de tinta menina, eu nunca ouvi dizer que existe pistola de tinta e agora eu tô querendo pegar na pistola e elas não deixam? que diz que eu não vou saber manusear a pistola meu amor, eu não saber manusear uma pistola é piada, né? eu tô lá tentando ajudar, tô tentando pegar na pistola e elas não estão deixando, vou mostrar um pouquinho pra vocês será que eu pego na pistola? a Gabi tá com a luz, ó lá, a pistola, gente olha como ela é ágil deixa eu pegar um pouquinho na pistola e fazer também ai que pistolão, eu vou pegar ai que delícia, é isso gente, ó, nunca vi uma pistola tão grande que faz o serviço tão perfeito ó a parede como tá feia, ó, ó aqui já foi pintado, tá gente? ó, como tá bonitinha essa parede agora aqui, olha a treva que tá ela vai vir com a pistola até aqui vou ver se eu pego ainda na pistola hoje, né bebês? é isso gente, é novidade, aí mostrando pra vocês uma coisa que eu nem sabia ai, peguei na pistola, será que eu tenho jeito com essa pistola? olha, já fico modelista bem pedreira e vamos lá, é pra apertar, né? oh my god ai, que pistolona vai pra trás oh my god, isso é muito gostoso ai, que delícia ai, que delícia a tambor a tambor ah, de novo ai, isso que é amor? eu, sim eu, sim eu, sim dan eu Obrigado.